Oi, mãe! Oi, tia Rose! Oi, Jéssica! Minha filhada tão linda! Não é? Jéssica, acabei de descobrir que a tia Rose, sua tia Rose, também está no aplicativo para namoros que eu entrei. Maravilhoso! Ai, gente, por favor, já falamos sobre eu, sua. Mães don't fuck! Mas tias fuck, e a gente é as duas coisas, não é? Jéssica, será que você me ajuda com seu inglês? Porque tem um cara aqui que só está falando inglês comigo. Mãe, eu não quero ver isso! Eu quero, deixa eu ver. Ai, Joana, ele está te convidando pra... Gente, vamos mudar de assunto, por favor. Mas eu nem falei nada ainda. Joana, por favor, você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado com serial killers, porque tem cada homem esquisito aqui nos Estados Unidos. Júlia? Muito. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui com esse barbão de papai Smurf. Nossa, barbão mesmo. E esse rifle? Nossa! Que? Com rifle? Sim, ele está querendo me dar match. Ele me match é medo. É mesmo? É pra meter mesmo, porque esse negócio de rifle não está com nada. Que bom que você está me prevenindo que eu não vou botar foto no meu perfil, que é pra me proteger. Então não põe nenhuma foto de rosto. Bota só de... Ah, cor. Entendi. Mas assim, você filtra os homens pela idade, aí você só vai pegar novinho. Gente... O quê? Eu vou vomitar com essa conversa de rosto. Ai, dramática. Muito. Era uma sobrinha dramática. Ai, agora vocês me deem licença, que eu vou falar com os meus matches no meu quarto. Vocês cuidam do hotel pra mim. Tá bom. Pode deixar, prima. Rose, tá chatinha você, hein? Aqui, ó. Chegou pra você. To Jessica from... Tic-a-tic-a-ti. Peraí. Gente, eu não acredito. Calma, vai rasgar. Calma, calma. 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 Oh, my God. Thank you so much. Tecla SAP, por favor. Ai, mãe, que eu até esqueci como se fala o... Como é que é o nome da nossa língua? O quê? Você não está dizendo pra mim logo? Tupi Guarani. Ah. Sei. Fala logo em português, por favor. Dois convites pro show da Beyoncé. Ai. Pra comemorar o Valentine's Day. Que imagem é, Jessica? Nossa, que sorte a sua, hein? Peraí. Você não fez nada desonesto pra conseguir isso aí, não, né? Claro que não, mãe. Trabalhei a beça pra conseguir esses convites. Não, mas sério, gente. Eu tive que criar mais de 200 contas falsas pra poder aumentar as minhas chances. Parabéns, meu amor. Parabéns. E vem cá, você vai levar o Michael. Cara, não sei, porque ele não gosta muito da Beyoncé. Ele gosta mais de Jay-Z. Ah, é? Mas, ué, se ele não for, quem é que vai com você, gente? Ele falou. Eu não vim aqui para ver você. Eu não vim aqui para perder você. Eu não vim aqui para acreditar que eu não sermos de você. Eu não vim aqui para ver você. There's a weakness in my faith I was brought here by the power of hell That was just a moment Ferdinando, Ferdinando, quem morreu? A diva das divas A personificação do glamour A rainha do close certo, dona Jô Quem, Ferdinando? Eu Ah, para de drama, meu amor, que eu tô te vendo aqui bem vivinho Vivo por fora, dona Jô Porque por dentro eu tô mais despedaçada do que carne moída Eu tô mais tombada do que bicha no final do open bar Mas por que que você tá assim, Ferdinando? Eu não consigo ingresso pro show da Beyoncé O show especial que ela vai fazer de Valentine's Day Ai, meu Deus, esgotou o ingresso Esgotada tá minha conta corrente, dona Jô Eu tô... Eu tô mais penosa que a galinha pintadinha Eu tô toda fusada Ô, meu amor Ó, eu vou fazer uma pipoquinha que você fica assistindo pela televisão Que pela televisão o quê? Eu sou a cover oficial da Beyoncé, tem que tá lá Não era da Adele? Ai, olha só Aqui é conversa de gente grande, tá, Pokémon? Você tá falando desses convites aqui, desse show de hoje à noite? Para tudo Como você conseguiu esses ingressos? Você roubou de quem? Ó, não fala assim da Jéssica, não Porque ela pode ser assim, meio deslumbrada, interesseira, meio malandrinha Mas ladra, ela não é Ferdinando, pra pessoa que tá querendo convite, você tá me tratando muito mal, hein? Querendo como assim? Se esse ingresso aí é do Michael? Não, esse ingresso é meu, Jéssica vai me levar, não é possível Ou então eu vou com o Michael Que aí eu fico na carcunda dele, consigo ter uma visão do show Não é impossível, imagina você na carcunda do garoto, vai entrevar ele a arma de disco Eu, hein? É dia dos namorados, tá? Por que que eu daria esse ingresso pra você, Ferdinando? Porque tu és maravilhosa Tu és uma amiga exemplar Eu gosto muito de você Eu te amo, Jéssica Eu te... Doeu, tá? Porra, Ferdinando, tu agora pegou pesado, né? Eu te amo É um pouco demais, né? Pela Beyoncé, eu sou capaz até de amar o próximo Pelo amor de Fátima Bernardes, me dá esse ingresso Não tem como, meu amor É Valentine's Day, eu vou com meu namorado Olha Respondeu Eletrohot 23 Aham Bom dia, dona sogra Tudo bem? Erickson, tudo bem? Você sabia que aqui, hoje na América, é dia do amor? Pois é, é um dia muito bonito Só que você podia dizer pra Gabi, sua filhotinha Porque ela terminou esse dia lindo Justamente hoje, o relacionamento comigo Ah, sim? É Ai, mas Gabi, é muito imatura É isso, sogra É isso que eu tô sentindo com o universo, ele tentando me dizer Sabe, eu sou um homem maduro É Ai, eu... É, eu sempre te achei bastante à frente do seu tempo E como eu poderia dizer, você também é... Bonito Gostoso Bate um tesãozinho de repente Cara, muito obrigado Olha, olha, aliás, obrigado Você tinha que falar isso pra Gabi Porque a Gabi é uma mulher... Ela nunca me elogiou, por exemplo Nunca? Nunca! Aham É uma mulher que não valoriza o que tem Ela não dá valor àquela coisa que tá na mão dela Aham Só de pensar, sogra Que daqui a uns 60, 70 anos Ela vai ser igual a você Ok Não 70? Ai, Erickson, por favor Desculpa, 30? 20 20, lógico Gente, é isso, 20 Eu gosto das coisas rápidas Eu percebi que você... A senhora também é assim A gente é intenso, eu gosto de... Aliás Eu acho que na verdade Eu tenho mais a ver com você Que a própria Gabi Ai, para, Erickson Assim você me deixa... Sem graça De sem graça? Você esbanja a graça? Deixa eu ir Olha só, tem um negócio de aplicativo Tá bombando Depois eu te conto uma coisa Tem a ver com uma amadora, enfim Sensacional Tá Caceta Nossa Nossa, me deu até uma batedeira no coração O que é isso? Ai Ai, o Electric Hot respondeu Peraí Electric Hot Oi, Emily Tudo bem? O Michael está chamando você Para ensaiar Lá no meu quarto Tá? Apareça logo Um beijo Tchau, tchau Jéssica, amiga O que é que você está me chamando aqui, Ferdinando? Deixa eu dar beijinho Tudo bem? Olha só Como eu sou sua fada madrinha Eu tenho já as respostas Para as suas angústias Me erra, Ferdinando Olha só Eu já sei Por que que Michael Está tão distante de você O que é que você sabe de Michael, Ferdinando? E tem mulher na jogada Qual o nome dessa vagabunda? Emily Gente, o que é isso? Primeiro dia que a garota veio gravar, cara Acabou de chegar e já quer sentar na janela Quer dizer, quer sentar em Michael, né? Gente, ele é meu noivo Que horror, Jéssica Nossa, que horror Eu pensei a mesma coisa Sabia que gente traiçoeira, cara Eu acho que você tem que repensar, assim Quem você vai levar no show, entendeu? Michael não merece, cara Ferdinando, você está fazendo isso Só para eu dar o convite para você? Tá achando que eu sou nazareta idêntico agora? Lógico que não Por que que você acha que eu ia ter essa ideia maquiavélica? É, realmente não tem nem espaço no seu cérebro para essas ideias O que é isso? Gripe suína? Estou com alergia, seu recalque Estou toda entupida Mas olha aqui, se você não está acreditando em mim Vai lá no meu quarto Para você ver os dois comemorando o Valentine's Day Ué, oi Emily Cadê o Ferdinando? Ferdinando já me contou tudo Estou pronta para a gente ensaiar Vamos? É, acho que eu não entendi direi Como assim? Ensaiar? Ensaiar o jantar? Right E eu sou o prato principal Vamos? Calma, calma Eita, calma Que porra é essa, Michael? Jéssica 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 Não adianta, Michael Não adianta querer explicar Olha, Jéssica, olha Não é nada disso que você está... Não é nada disso que você está vendo Tá? Aliás, a propósito, aqui É assim, né? Happy Valentine's Day É assim que você quer passar o dia dos namorados? Como assim? Du? 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 Ué! No! Quer que eu seja a sua valentines nesse valentines dance? Opa! Opa, foto! Opa! 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 O que é isso? Obrigado! 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 Obrigada! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Dona Jo! Ai, que susto, garoto! Te atrapalho? Não, tô aqui à toa! Eu não sei se você tá sabendo, mas Gabi terminou comigo! Ah, tadinho! Que pena! Tô com peros de você! É horrível mesmo! Tá, mas olha só, já passei a bola pra frente, eu sou um cara intenso, já tô vivendo coisas sensacionais aí... Parabéns, ser rápido! É, parabéns, meu, que eu tô vivendo uma coisa sensacional no aplicativo! Aplicativo? É, com mulheres maduras! Mulheres maduras? Dona Jo, você não tá entendendo! Eu já tô... Sabe quando você sente que tá acontecendo uma coisa bonita na sua vida de verdade? Porque eu sou maduro, e a mulher tem que ser madura pra estar comigo! Entendi! Vamos por parte que eu... Eu fiquei um pouco nervosa aqui. Ericsson, você viu o rosto dessas mulheres maduras? Só me mostraram foto da Sabrina delas. Até esqueci! Eu me senti conectado com as duas. São duas. Comigo são duas. Duas? Duas! Duas maduras? Duas maduras. Ericsson, acho melhor você sair do aplicativo. Não, agora que tá ficando boa, eu vou viver isso! Du, então sai do meu quarto agora! Tá bom, eu já pedi uma ordem. Dá licença. Caceta! Jesus, por que que eu fiz isso, meu pai? Onde é que eu tava com a cabeça? O que que houve, Jéssica? Cara... Você tinha razão, Virginando... A Ma... A Michael... Você tinha razão, cara! O Michael tava pegando a Emily! Nossa... Tadinha, gente! Tão pequenininha e já se ferrando tanto! Fica bem, amiga. Senta aqui, senta. Vamos conversar. Desculpa, Virginando. Cara, eu... Assim, eu duvidei de você. Eu não deveria ter duvidado das suas intenções tão honestas. Pois é. Entrou numa badge louca comigo, achando que eu inventei essas coisas todas por causa de um ingresso. Mas eu te perdoo, Jéssica. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Mas, assim... O que que você vai fazer pra me compensar por causa dessas coisas? Eu fiquei pensando aqui que, de repente, a única coisa que... Compensaria, né? Toda essa descredibilidade que eu te dei seria... Um convite pra ir comigo no show da Bi. E... Fia! Estou em toda a cagada. Dá para ver. Dando o texto. Ah, você merece, Bill. Gente, eu não tenho nem roupa pra ir nesse show. Eu vou ter que catar uma roupa emprestada com alguém. Obrigado, Jéssica. Obrigado mesmo. Chubiruba, posso falar com você? Não quero papo com você. O que você quer comigo? Calma, Jéssica. Olha só, o pior cego é aquele que viu, mas enxergou errado. Poxa, é sério. Eu tava querendo fazer uma surpresa pra você. Não, me fez. Inclusive, eu tô muito surpresa. Não, chubiruba, não é esse tipo de... Quer saber, Michael? Pode ficar com essa americana aí do Paraguai, tá? Porque eu vou no show hoje à noite, eu já tenho uma companhia. Ah, é? Acompanhada? E por acaso é com, entre aspas, outro homem? Sim, homem. Bem, entre aspas, assim. Mas o importante é que eu não vou com você, meu amor. Olha que coincidência, porque eu também não vou com você. É... Inclusive, Jéssica, eu acho que a gente deveria terminar esse noivado. Ih, você sabe que eu tava pensando isso antes de entrar em cena? Que ótimo! Mas não adianta nem gastar seu tempo pensando, porque eu já pensei, então não precisa pensar duas vezes. É, então pronto, terminou. Acabou. Pronto. Bom dia, meus queridos anafabites. Você tá dizendo que a gente é o quê? Ela xingou a gente de filha da... Claro que não, garota. Beach é praia. Não é beach, é você, não. Eu, hein? Dona Jo, beach. Existe beach e beach. É diferente. Entendi. Beach e beach. Tá, vem cá, me fala. Você conseguiu carro, afinal? Um carro grande pra caber a todo mundo? Vai ser enorme o carro. Cabe até o chapéu equivocado da senhora. Ligar não, com mais, eu quero saber que nesse carro vai caber meu isopor, meu litrão. De repente, eu levo o da cracuda também e o meu churrasco. Terezinha, olha só. Praia Grande, foi na temporada passada. Aqui em Miami, eles não aceitam farofeiros. Exatamente, amor, tá? Escuta o que Stuart Little tá falando. Tá? Não é, não existe farofa inglês. Aqui em Miami, a gente usa cooler. Ela quer saber dessa merda? Eu quero levar meu isopor, minha churrasqueira, minhas bebidas. Eu gosto de cerveja gelada, de estalano. Vai você tomar no cooler. E o ônibus, hein, gente? Vamos fazer a chamada aqui pra ver... Um ônibus. Espera. E um ônibus. Vamos... Que horas que é isso, viado? E um ônibus, gente? Um ônibus. Eu levanto nesse canto. Tá, tá, tá. E um ônibus, gente? Gente, vamos fazer uma chamada pra ver se tenho mais algum sem noção aqui faltando? Não, espera só um minutinho pra esclarecer. Sim, a gente vai de ônibus. Não seria uma limousine? Limousine eu liguei pra pedir. Só que na hora de fazer o cadastro, mandei a foto de vocês. Ele conectou a cara de vocês ao ônibus, gente. Eu não tenho nada com isso. A cara de vocês é coligada ao ônibus. Peraí, cara. Não tem como a gente arranjar uma parada melhor pra gente ir, ô, Angel? Bom, com o dinheiro que Terezinha deu, só se a gente for de rabecão. Quer ir de rabecão? Vai ser boba. O ônibus tá muito bom. Cabem minhas coisas na tua, meu exopor, meus negócios. Churrasqueira. Levaram tudo lá dentro. É rapidinho. Que a Praia Beach aqui é rapidinho. A praia daqui é tão perto. Igual Meia e Copacabana. 20 minutinhos a gente chega. Rapidinho. Só se for de trem-bala, né? Porque nada é a 20 minutos do Meier. Nada. Não, não. Depende da pessoa que está dirigindo. No caso, quem que vai dirigir? Eu pensei no Erickson, tá? E cadê aquele menininho que você namora um que é limitado? Gostoso, mas limitado. Então, eles foram procurar os biquinis que eu e Terezinha estamos vendendo de fita isolante. Não, vou te falar melhor. Vou te explicar. Eu abri uma empresa de biquíni de fita isolante. Jéssica e minha funcionária. Quê? Eu não sou sua... Não sou funcionária. Eu sou sua sócia. O quê? Gente, vocês estão de sociedade sem me avisar? Olha, eu só não vou ficar chateada, porque eu tenho certeza que já já você vai estar dando na cara dela. Você não fala uma bobagem dessa, meu amor. Porque isso aqui é uma amizade de long, 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 long time. Porra, que o Madre viu a Jéssica nascer? Vi nascer, não, porque eu tenho a idade dela. Ah, não sei não, amor. Você é o dobro. Por isso que eu falo, gente. Esse negócio de misturar amizade com dinheiro é complicado, porque a gente acaba optando sempre pelo mais bonito, mais importante, que é o dinheiro, né? E, ó... Toma cuidado com a gangue dos biquínis, hein? Pessoal que rouba biquíni. Que gangue dos biquínis. Olha aí, Jéssica, olha o meu sonho, olha o perigo, olha o perigo. Oi, vai acreditar em Angel? Ela tá falando isso que tá recalcada, que não foi colocada na sociedade da gente. Claro que não, garota, tem nada a ver isso. Se eu quisesse destruir alguma coisa, eu contava o que você falou de Terezinha ontem. O que que eu falo? Gente, eu não falei nada de Terezinha. Jéssica, você anda falando mal de mim? Claro que não, eu te adoro. Eu também não entendi nada, Terezinha, nada, nada, mas deixa, deixa, vai dar certo, vai dar certo. Ai, gente, para, porque eu tô preocupada com essa gangue dos biquínis. Também, gente, eu fico preocupada porque aqui nos Estados Unidos, os americanos não podem ver o biquíni brasileiro que eles querem pegar, gente. Outro dia eu tava na praia, veio um cara com um volume no short, falou, passa o biquíni, eu fiquei, gente, eu fiquei... Era um assalto? Não é, era tesão em mim, mas eu, quando eu fui ver a dona Jô, eu tava na casa dele, embolada com ele, sem biquíni, sabe, eu passei, olha, dona Jô, uma barra. Coitada, né, comadre? Passou uma barra, coitada, né? Ah, queria entrar no seu lugar, falo na casa. Aqui, ó, vamos embora para a praia que a gente tem mais o que fazer, vamos meter o pé. Bora, os meninos levam esses, eles. Vamos dançar mais um pouco, gente. Gente, não falei, não falei que a gente tinha a ver um com o outro, fecheu um tesão em mim, todo mundo aqui, tesão em todo mundo, vai, tesão em todo mundo... Ei, 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 eu não tenho tesão do Erickson, não. Se entrega, Mako, todo mundo tá com o tesão em todo mundo. Garoto, aonde brinca um, brinca dois, brinca oito? Adoraria, mas não quero não, obrigado. É, eu preciso resolver uma coisa com a Jéssica, tá? Menino, deixa de ser burro, você me comeu uma vez, não configura traição, garoto. Ai, gente, é muito sem noção, sabia? Então vamos nós dois. Dá licença. Parou! Achei que tava querendo uma cena. Eu quero dupla. Eu quero putaria. A senhorita está me renegando porque você não viu meu sexapio com swing. Dá essa aí, vou ver. Ah, garoto, sai. Eu, hein? Sou mãe, eu não posso deixar minha filha Jéssica correr o risco de o quê? Apanhar dessa gangue dos biquínis? Me perdoa, senhor, depois do sonho que eu tive. É melhor estragar o negócio do que estragarem com a minha Jéssica. Isso é que não. Fica bem escondidinho ali. Quem? Ah, garoto. Quer me matar do coração, é? O que você tá fazendo aí? Isso são os biquínis de Jéssica, dona Jo? Sim, são. Eu quero esconder eles aí. E você? Tá fazendo o quê escondido aí? Eu tô me escondendo porque as pessoas querem me matar, e o que sobrar de mim a Angel vai me matar quando descobrir porque agora também deu problema na bateria do ônibus, entendeu? Ah, mas peraí. Você não é o maluco aí das elétricas? Inventa uma gambiarra. Eu não tinha pensado nisso, dona Jo. Eu posso, de repente, com um pouquinho de alumínio e um pouquinho de cuspe antigo, consertar essa bateria. Olha aqui. Bico calado. Você não vai contar pra Jéssica que eu vou deixar isso escondido aqui, ok? Beleza. Beleza. Que horror. Nossa, que horror. Curtiu? Menino, isso não é o axiúrus, não. Quando eu tive verme, eu fiquei com uma coceira no furingo igual, hein? Legal pra você, né? Mas eu, por sua vez, tava dançando os passos aí de axé-break. Nossa, os espíritos do break devem estar se contorcendo lá no caixão, né? Igual os zumbis do thriller do Michael Jackson. Você sabe dançar thriller? Meu amor, óbvio que eu sei. Antigamente, o Fantástico foi fazer uma reportagem lá em Murundu sobre o break dance. Adivinha qual criança viada que ficou dançando na praça, ó? Dando pinta e arrasando. Quem? Quem você acha? Juninho Bill? Eu, meu amor. Claro. Eu tenho a alma do break nas minhas entranhas, tá? Ah, então eu quero ver você dançar no break. Quero ver. Faz aí a dancinha. Para que o número... Para! Eu tenho que me aquecer, cara. Não é assim. Tá com frio? Não. É só você dançar que você acerta. Eu tô com o meu corpo frio. Preciso de um alongamento. Aquecer. Me ajuda aqui no aquecimento. Aí eu faço pra você o break, cara. Me ajuda aqui. A panturrilha tem que alongar. Ajuda! Ai, gente. Pelo amor. Não tô acreditando, gente. Eu travei. O que é que aconteceu? Ferdinando, o que é que aconteceu? Eu travei a coluna fiado. Me ajuda aqui, Maicon. Como é que eu vou ajudar, Ferdinando? Gente, eu tô travada. Me ajuda. Gente, é muito exibido. Levanta daí, zeladora. Olha... Eu não tô nem com forças pra falar o meu bordão. Eu tô travada. É sério, me ajuda, gente. Quer uma massagem? Ah, eu quero. Eu tô precisando. Peraí. Gente, me ajuda. Amor, me ajuda. Não. É ele que tá precisando de uma massagem. Não, não viaja. Eu não tenho mão pra fazer massagem nele. Eu vou fazer em você, pra você relaxar e você fazer nele. Ah, tá. Gente, eu tô... Gente, você tá duro. Não, ainda não. Deixa eu ver. Vai. Esse... Gente, você tá muito duro aqui no homoplata, hein? Gente, alguém pode me ajudar aqui? Por favor. É sério isso. Que linda. Eu sou super a favor de te deixar livre as focas, sabia? Ó, não se empolga. Não se empolga não, que eu vou encostar em você. Cuidado, Índia. Me ajuda. Vai, Ferdinando. Vai, me ajuda, gente. Você peidou, Ferdinando. Ah, não. Pelo amor de Deus. Que isso. Ah, gente. Eu vou embora. Tem como perder. Foi o barulho da minha coluna. Por que você tá com a coluna assim, gente? Eu vou mostrar o break pra ele. Fui me alongar. E aí, travei, cara. Você não pode dançar. Você não tem articulação pra dançar break, Ferdinando. Você devia ter perguntado pra mim, cara. Tá louca que eu não tenho articulação, né, meu amor? Pra você chegar aos meus pés, você tem que comer muito arroz e feijão, linda. Eu não tenho condição de comer a quantidade de arroz e feijão que você já comeu. Eu falei pra vocês que consertei a bateria, mas tem uma outra tragédia horrível. Furacão! Gente, por favor, então vamos sair logo, que meu sonho é fazer uma live e, de repente, aparecer uma vaca voando, enfim. Dona Jó, a senhora pode ficar bem tranquila, porque se passar o furacão, eu seguro a senhora, tá? Não! Não foi isso que eu quis dizer, não. Não era pra fazer essa currinha. O que é que você quis dizer? Não. Você me aguarde, viu, Michael? E aí, Erickson, vai. Desenrola. Acabou o diesel! Para com esse barulho. Qual é o drama? Não tem drama nenhum. É só você pegar uns galões, procurar um posto aqui perto e encher. Ai, Dona Jó, que coisa brocha. Tinha todo um clima pra dar uma tensão, um negócio assim de suspense. Simplista, né? É. O Michael, vai pro posto com ele, ajuda a carregar os galões, por favor? Por favor, vamos mesmo. até porque ele já vai anoitecer e estamos sem farol! Do Egito? O que é isso? Quer saber? Ah! É, Erickson! Não é, Erickson! Eu não vou esperar esses idiotas aí. Eu vou pegar uma carona. Eu vou pegar uma carona. Eu vou conseguir uma carona fácil. Sou gata, latina, brasileira. Vou pegar carona de um jeitinho brasileiro assim, ó. Não seja louca. Peraí, para. Para, Jéssica. Para. Você tá maluca? Vai que o gringo te sequestra. Deus te ouça, mãe. Deus te ouça que um gringo me sequestra aqui nessa cidade. Meu Deus, aonde foi que eu errei com essa criatura? Fala pra mim, meu Deus. Como assim? Sua garota. O que é, Tereza? Vou te falar logo. Você sabe, né, o quanto a gente se ama? Nunca soube. Você sabe o quanto eu tenho consideração com você? Nunca soube. Você sabe o quanto eu zelo pela nossa amizade? Nunca teve amizade. Então, Ferdinando, eu quero falar uma coisa com você. Quero ser uma pessoa calma. Quero ter educação, quero ter uma etiqueta pra depois as pessoas não falarem que eu sou uma pessoa grosseira com uma coisa que eu não sou grosseira, tá? Eu vou falar com calma e com disciplina. Viado, cadê meus biquíni? Que você roubou! Você tá louca, garota? Que eu ia roubar biquíni aqui em Miami pra vender pras gringas mais caro? Não foi tu que roubou, não? Não, ideia maravilhosa. Mas não foi eu, não, tá? Que não foi tu que roubou? Por que que roubou? Olha, se o Valdo tivesse aqui, eu apostaria todas as minhas bichas nele. Valdo não tá aqui faz tempo. Já faz várias vezes que não tá aqui. Vai aqui e não tá aqui. Quem seria parecido com ele? Ó, eu acho que é alguém com o mesmo DNA dele, né? Mesmo sangue. Ferdinando, será que é a ladrô que tá roubando meus biquíni? A Angel, meu amor. É. Viada! Ô fofó da cagada! Ai, Tereza, tá vendo? Não foi eu, não. Não foi, não foi. Não foi de jeito nenhum. Não foi de jeito nenhum. Eu sei. Ai, Tereza. Ai, Tereza. Ô, Ferdinando. Por que que a gente estamos abraçados? É porque eu tô carente, vovózona. Não foi. Pode obter. Abraçar a mão, mas você tem uma boa boa boa. Vou dar uma boa boa boa. É, 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 é. Ei, eu tô... Ó, abraçar. Sou e Maria. Cadê essa rosada do inferno? Eu não sou boba nem nada, porque eu fiquei olhando lá de trás. Eu já sei que tá aqui, não vou nem perder meu tempo procurando, ó. Aqui, tá tudo aqui. A safada chegou, né? A safada rosada. O que é que tu roubou meus biquíni? Sei lá, garota, eu não uso biquíni, eu vou pra praia nula. Larga de ser mentirosa, larga de ser sota. Você é safada igual seu irmão. Por causa de quê que você roubou? Ah, já sei. Tu me roubou porque eu não botei você como minha sócia. Não é nada disso porque eu não mexo em nada do que não é meu, que não é da minha índole, do meu caráter. Tirando aquele menino que eu tô toda pra dar pra ele, o marido da Jéssica. Foi tu que roubou a safada, foi ou não foi? Gente, tô pensando que você tá falando isso agora. Será que eu pensei aqui agora? Será que isso aí já não é Jéssica não, ô Terezinha? Já querendo te passar pra trás? Garota, pelo amor de Deus. Garota, como é que tu sabe disso? Ai, gente. Foi feeling, feeling, feeling. Ai, meu Deus, aquela garota, além de ser baixinha, safada, sem vergonha, ladroa. Sabe por que ela fez isso? Eu tinha que ter botado você como minha sócia. Isso aí não é problema pra mim, não. Porque a gente arruma uma sociedade aqui agora. Aliás, vamos organizar o que a gente tem pra fazer hoje? Pra gente não perder tempo? O que a gente tem pra fazer hoje? O quê? Assinar as papeladas aqui com você. Papelada. É... Agredir Jéssica. Chegadar na... Né? E roçar em... Em Michael. Tá. Tá? Então foi lá dando tapa na cara dela. Não, não, peraí. Faz a rubrica aqui pra mim, só um minutinho. Mas o que que é? É uma papelada já a nossa... Mas o que que é rubrica? É quando fazer assim, rapidinho. O que que você é? Qual que você usa? TT. Faz aqui, TT. Peraí. Deixa que eu faço pra você. TT, tá? TT, ótimo. Aqui, ó. Pra firmar. Vai. Firmar a Vila, então. Gente, eu tô apavorado. Susan. O que foi? Você acredita que eu acordei, me olhei no espelho, no reflexo eu vi a Bruna Marquezine, viável? Eu sou o próprio reflexo da gostosura, não sou? Pois é. Alguém que tá toda trabalhada na gostosura é Dona Jo. É, tô vendo. Passou um batonzinho, já tá se achando Angelina Jolie, né, Dona Jo? Não, meu amor. Eu estou mais Dona Jo que nunca. Vem cá. Vê o meu crush. Vem ver. Deixa eu ver. George Clooney. Isso. O que que é isso? Tô mascando a sua inocência, sabor tutti-frutti. Isso aí, Dona Jo, é um fake. Óbvio. Ai, que invejosa, né? Que maricona invejosa, né, Ferdinando? Inveja pura porque você não deu match com o Jorge Clooney. O cara de pau. Você acabou de falar a mesma coisa que ele falou ali. Não, 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 não. É que vocês não entendem muito bem espanhol. Eu disse que Dona Jo e Jorge Clooney nasceram um para o outro como o rum e o refrigerante. Refrigerante. Ai, que drink mais sem graça, gente. Prefiro meu bom sexo on the beach. É muito melhor. Deixa eu te falar uma coisa, Dona Jo. O George Clooney é casado. Você tá falando sério? Aham. Tava bom demais pra ser verdade, né? Alegria de pobre dura pouco. Ai, que maricona desinformada. Você não sabe quem Jorge Clooney e a mulher estão lá há um tempo. Ah, é? E de onde você tirou isso, Sônia Abrão Cubana? Mira, mira cá. Mira na internet. Sim, na internet. Olha cá. Jorge Clooney exibe Mãos sem Aliança no filme Doce Segredos de um Nombre que ele está filmando, aqui em Miami. Ah, tá. E Dona Jo tá falando com ele como? Porque ela não fala uma palavra em inglês. Ah, finalmente aprendeu a linguagem dos nudes, é isso? Não, amor, eu não estou mandando nudes. Estou me comunicando em português. Ah, Dona Jo, essa história tá esquisita. Essa história tá mais tombada que X-Men Fênix Negra. Tá estranho. É, Dona Jo, essa história tá muito estranha mesmo. É que invejosas e invejosas e invejosas. Aqui, ó, na internet. Jorge Clooney habla todas as línguas, principalmente português. Ah, tá. E tá aí na internet também. George Clooney vai encontrar a suburbana brasileira chamada Dona Jo. Tá aí também? Gente, gente, ele tá me perguntando aqui se ele pode vir me conhecer. Aí o que que eu digo? Aceita, aceita, Dona Jo, porque aí vai ser a forma que a gente vai tirar essa história limpo. Não aceita que é mentira, Dona Jo. Acredite-me. Deixa eu te explicar uma coisa. Na internet todo mundo tem um fake, entendeu? Todo mundo faz um perfil fake pra poder fusticar a vida do outro sem ser reconhecido. Essa é a verdade. Peraí, Ferdinando. Você tá querendo me dizer que você vive criando perfil fake na internet? Que horror, Dona Jo, que horror. Eu só faço o perfil fake de quem é muito parecido comigo, tá? Lá no Rio, por exemplo, eu sou a Aline Riscado. Eu tenho o perfil dela. E aqui eu sou o Henry Cavill. Ai, carajo. Você é o Henry Cavill? Isso mesmo. Prazer, gola rolê. Ai, carajo, de novo. Crisinha, você acredita que Dona Jo tá achando que vai pegar o George Clooney? Quê, já crê? George Clooney. Ah, já peguei. Impossível. Eu nunca vi nenhuma notícia que ele foi internado por esmagamento. Larga de ser invejosa, Ferdinando. Aqui, olha pra mim e chora, meu amor. Deixa eu chorar. Ô, Terezinha, é que a Dona Jo, ela tem um date com ele hoje, entendeu? Vou te mandar o papo reto, que as curvas tão no meu corpo, comadre. Esse homem é pegajoso. E quando foi que você já pegou ele, ô, Terezinha? É, garota. Baile do Serau. Peguei ele. Foi o dia que eu tava com saudade de finais, tava tocando aquele funk antigo, eu tava... A dançada, ele veio por dia, tava me pegando de ré. Aí eu fui indo. Ele foi me levando de ré pro cantinho, tá? Ele só perdeu por uma coisa, que quebrou a primeira regra. Me ligou no outro dia. Ah, que bonitinho. Ele liga outro dia, Dona Jo, viu? Olha, ele é um cara educadinho, pelo menos. É, não. Ele é mais grude do que cocô em tamanco. Ô, Nave Mãe, volta. Volta pra realidade, minha linda. É mais fácil o Marcos Magela virar hétero do que você pegar o George Clooney. Então, o Marcos Magela vai virar hétero agora. Pelo amor de Deus. Não, peraí. Ai! Ai, gente. Gente, que sério. Fiado. Setenta anos de azar. Minha comade, eu acredito em você. Não acho legal ficar mesmo pegando ex de amiga, né? Tchau. Ih, palhaçada. Pô, pegar, que você larga do meu pé. Tá falando sério? Olha que eu vou pegar, hein? Porque ele deve estar chegando aqui já pra me conhecer. Ih, que isso, gente. Eu só acredito vendo. Eu só acredito com meus próprios olhos. E, ó, vou indo nessa. E, ó, deixei a audiência aqui, hein, gente? Quero ver manter. Gente... Olha aqui, ele tá chegando aqui. Ai, eu quero ficar assim mais gata do que nunca, né? Já pensou? Aquele homem aqui comigo. Ai, eu vou miar muito pra ele. Ai, George! George! Ai, não vejo a hora. Tadinha de minha comade, né? O homem nem tá aí. Já saiu gritando ele. Tá beleléu, beleléu, coitada. Perturbada. Tô a pena de... Doida, doida, coitada. Bom dia, moçã Elas. Bom dia, Maiquinho. Maiquinho, você tá sabendo que a sua sogra vai conhecer o seu futuro sogro? Como assim? Ele vem do futuro? Não, Michael, é que a dona Jo tem um encontro com o crush hoje. Ah! Ah, que você é ridícula! Por que que não fala do jeito que a gente entende? Ela vai ter um catranco. Não, pode ser um catranco, o crush também, mas crush normalmente é uma ficada ou um romance. Não, amor! Amor, amor, o nosso é o nosso catranco. Vai dar uma catancada. Entendi. É da mesma profissão que tu, Maiquinho. Que coincidência! Ele também é figurante em ascensão? É um pouquinho acima disso, Maiquinho. Um figurante de sucesso? Não, pode subir mais um pouquinho. Chega no Igor! Pedro Cranen. Quem? Pedro Cranen. George Clooney. George Clooney. George Clooney? Yeah, baby. Não sei quem é. É claro que tu sabe, Michael. Ó, ele já fez... Deixa eu ver um filme. Onze Homens no Segredo. Já fez também uma série. Plantão Médico. Revento. Olha só. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Ah, tá... Da propaganda do Café Aurelse. É isso. Poxa, vou te falar. Eu queria tomar um café que nem ele, sabia? Você é bobo, garoto. Tá! Olha, Tetê. Olha, Tetê. Não tem café, mas tem Todd, né? Olha, Tetê, eu adoraria. Mas não quero, não. Obrigado. É... Cara, será que o George Clooney poderia me ajudar assim na carreira de ator? Ah, você podia mostrar, sei lá, algum trabalho que você já tenha feito pra ele. Boa, Susan. Né? Eu vou procurar algum trabalho de ator que eu já fiz. Isso. O que é que tu já fez? Vários trabalhos? Quais? Poucos trabalhos. Tá, fala quais. Quase nenhum. Fala um. É praticamente nenhum mesmo. É, aqui não tem muito papel pra brasileiro, né? Ah, Maikinho, quem sabe faz ao vivo, pô. Boa, Susan. Você tá com cada ideia hoje, hein? Pô, você entendeu? Eu tenho uma cena ótima que eu poderia fazer, mas assim, sozinho, eu tenho uma certa dificuldade. Será que você me ajudaria a ensaiar? Não, pode ser. É cena de quê? É cena de beijo. Claro! Boberto! Gente, isso é um beijo ou desentupidor? Eu sabia! Uma mulher gostosa dela, dessa dando mole, te beijando na boca e você não querendo. Viado! Para, Susan! Para! Nada estraga o meu dia hoje. Tá vendo esse violãozinho aqui? Hã? Vou fazer uma serenata de amor pra Dona Jô. Ah, que coisa romântica, Célio. É pro encontro dela com o George Clooney? What? Que que você falou? George Clooney! George... George Clooney, George Clooney! Eu falei o nome dele errado? George Clooney, por acaso, é o astro do cinema, rei de Hollywood? Você que é George Clooney. George Clooney! George Clooney! George Clooney! Falei certo? Não interessa, cara. Ai, meu Deus! Por que que ela não se apaixonou pelo Danny DeVito? Oh, shit! 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 Shit in my eyes! Calma! Calma, meu lindo! Pense pelo lado positivo. Qual? De quem esse violão? É meu. Então, tá vendo? O George pode até ter a Dona Jô, mas só você tem esse violão. Vai catar coquinho? Eu até iria, mas na praia aqui da frente só tem aqueles cocos grandes aí. Cara, olha só. Eu só te respondo à altura porque eu tô muito focado em conquistar a Dona Jô, entendeu? Olha aqui, ó. Sai! Sai! Sai da minha frente! Sai! Sai! Politicamente correto agora! Dá! 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 Me dá licença! Dá! Dá! Me dá licença! Dá! 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 Doidinho! Agora eu tenho que pensar um jeito de provar pro George Clooney que eu sou o cara! Já sei! A gente podia fazer uma dupla! George e Michael! Pô, oi! Por isso! Senhor! Pô, ele é branco! Não! deep the advertising program chama Chin наход LED burn! Isso! Ora é ? dizendo TRU. Para a cidade vermelha. Ele é normalmente nieuws que o próximo início é feito. Valeu. Igualzinho da propaganda! Cara, George Clooney, você é muito meu fã! Agora, será que você poderia falar português? É porque o inglês, pra mim, é grego. Tudo bem. Eu sei falar um pouquinho de português. Não, um pouquinho é muito pouco. Por que você não fala mais do que um pouco? É tipo o tempo todo. Ah, vou tentar. Eu estou procurando a Jojo. Jojo, estamos sem no momento. Agora, vem cá, senta aqui. Vamos falar do que interessa. Senta aqui, fica à vontade aí. Será que você poderia me passar umas dicas, assim, de como ser galã? Ninguém fica galã com dicas. Ou você ser ou não ser. Eis a questão. É que eu sou ator também, né? Ok, ok. Mas, a dona Jo, você sabe onde está? Entendi. Você quer falar com a dona Jo, né? Safado! Jéssica, minha filha, essa sua fantasia está horrível. Eu sei. Eu falei pra Maicon, já reclamei. A fantasia é toda vomitada, nojenta, com cheiro de guacamole. Muito nojenta. Você está vestida de quê, Terezinha? Patolino, inflável? Eu não estou entendendo. Nada de ser ridículo. Eu estou de firme e negro, garota. Eu, hein? Agora, vê se eu vou dar confiança a uma pessoa que bota a roupa toda vomitada. Ah, eu, hein? Gente! Jéssica, quanta maledicência! Onde que você aprendeu isso, menina? Olha, eu vou lá pra dentro fazer a sangria da festa. Que é pra eu não fazer uma sangria com você, Jéssica. Nossa! Ai, sangria, estão nojenta, estão eires. Pelo amor! Oi, Chubiruba! Jéssica, Jéssica. Já te falei, cuidado que esse mundo de cinema vira a cabeça das pessoas. Que porra de fantasias são essas, Michael? Oi, Jéssica. Nós somos o casal do filme Exorcista. Casal. Meu amor, padre não casa, tá? Ah, então a gente vai ter que dar um tempo, tá, Chubiruba? Porque eu já entrei no personagem. Cara, Michael, essa fantasia está muito careta. Eu preciso de uma coisa mais sexy. Não está realçando as minhas curvas. Jéssica, pelo amor de Deus, essa é a chance que eu tenho de catapultar a minha carreira de ator. E eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou conseguir, sim. Nem que pra isso eu tenha que trabalhar. Olha aqui, garoto. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje em dia, o ator, ele não precisa nem trabalhar. Ele é medido pela quantidade de seguidores que ele tem. Olha aqui. Hi, sanafabites! Escuta aqui, vamos fazer o teste. Tá, já estou pronto. Como é que vai ser? Eu pensei no teste do sofá mesmo, clássico. De repente, você seu o sofá e eu caí nu em cima. O que você acha? Que porra é essa? O fantasma de Amy Winehouse. Dá uma peninha da pessoa que não tem cultura, né, gente? Não é Amy Winehouse, não, Stuart Little. É o quê? Eu viro a rainha das trevas. Mas foi a rainha das travas. Deixa de... Olha aqui, deixa eu só falar uma coisa. Para de dar em cima do meu namorado na minha frente. Vira pra mim, então, as costas. Obrigada. Jéssica, deixa de ficar dando ataquezinho. Vai lá pra dentro botar a fantasia de Halloween pra gente gravar. Isso aqui já é minha fantasia, Vira. Menina, eu não vi, gente. Eu achei que você tinha acabado de acordar. Jéssica... É que ela vai fazer a menina do exorcista. Ah, você vai fazer a menina do exorcista. Mas tá tosco, né? Sim, tá tosco. Eu sei, eu falei pra ele. Mas fica tranquila que eu já liguei pra galera do Multishow, a direção. Eles autorizaram lá liberar uma verbinha, tá? Pra fazer uma outra roupa, porque sabe que aqui gasta o dinheiro todo do tecido com cacau e magela, né? Quê? Tu for no Saara, tá em falta tecido. Eu vou... a gente vai trocar, pode ficar tranquila. Não, fale por você, Jéssica, tá? Eu, por sua vez, não vou trocar nada, porque eu já tô com esse figurino e eu já entrei no personagem. Tá bom? E você, minha filha Angel? Você quer pagar seus pecados? Meu amor, eu tô querendo pagar pecado há séculos, mas eu tô fazendo um atrás do outro. Eu tô com o nome no Serasa do pecado, Maicon. Mande Valdomiro mesmo, né? Não vai fazer o teste. Pelo amor de Deus! Eu viro, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser. Eu viro, eu viro de costa, eu viro de frente, eu viro com a cabeça dela, se você quiser. Por favor, deixa eu fazer esse teste importante pra minha carreira, Gustavo. Eu vou fazer... eu vou te ajudar, tá, pincha? É pincha a sua raça? Não tô lembrando. Com o Chihuahua. Eu... eu vou fazer... agora eu preciso ganhar 50% do... é de agenciamento, né? Sim, justo. Obrigada. Maravilha, então. Vem, Michael, vamos. Meu nome não é Michael, meu nome é Padre. Aqui é Subiruba. Hi, hi, Wi-Fi. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te falar. Tô conseguindo recrutar uma galera tosca aí pro seu filme. Uou! Dona Jo vai fazer o filme adulto? Dona... é adulto? É... é filme pornô? Não, não. É porno soft... é porno arte. É, putaria, né? Mas tudo... a Dona Jo vai fazer sim, mas eu não avisei eles ainda. Não é melhor avisar? Não, a gente dá bebida pra eles e... quando dá bebida no final tá todo mundo trepando igual Brigg Brother. De fica tranquilo. Boa, boa! Yes! Touchdown! Touchdown! Yeah! Eu preciso passar nesse teste, sabia? Porque vai ser minha chance de entrar em Rollywood, de desbancar uma Annie Hathaway. Entendeu? Eu quero fazer o Diabo Veste Prada 2, a ressurreição. Feitinando, calma. Você não vai fazer nada do que você já não sabe fazer. Eu só tô fazendo esse teste pra saber, assim, se você tem, assim, veia artística. Eu tenho várias artísticas. Então, vambora. Sobe ali e faz uma cena pra mim que eu quero ver de drama, hein? Jamais sentirei fome outra vez. Espera aí, não. Isso aí já não tem... já não tem condição você fazer essa cena. Por quê? Eu só boto um prato de macarrão na tua frente e você bate o prato inteiro, Fer. Isso não condiz com o que você é, entendeu? Mas é uma cena clássica de um vento levou. Mas aí, Ferdinando, depois encontra o Roy... atrapalha o título. Não tem como o vento te levar, Ferdinando. Mas, então, a gente troca... eu faço, sei lá, uma cena, então, do filme ET. Aquela cena que eles andam de bicicleta voando... Mas aí tem que tirar a bicicleta e botar carvalhão. A gente tá sem orçamento pra isso. Que isso? Tô mascando aqui sua inveja sabor melancia, é delícia. Ferdinando, para de ficar agressivinha que você é super talentosa. Eu sei, eu sei que eu sou talentosa. Inclusive, eu sei vários exercícios de teatro que eu posso fazer. Eu posso preencher esse palco inteiro aqui, tá? Não, você parada tá preenchendo o palco. Pai, tá apertado. Que escrota. Deixa eu fazer... eu tenho chance. Super chance. Super. Super. Você tem super chance agora. É filme pornô, tá? Topei. Aceito. Gente, adoro. Inclusive, tirei seis costelas. Você tá vendo que tá vindo uma cinturinha aqui em mim? Tá vindo do Tóquio, né? Deixa eu te falar uma coisa. Não conta pra ninguém aqui dentro que é filme pornô, que esse povo é careta. Esse povo tá em Miami, mas tudo com cabeça de meia, hein, Ferdinando? Eu não vou contar pra ninguém, mas eu quero te fazer um pedido, amiga. Eu quero fazer uma cena nua em alto mar. Mas viu como é que você atrapalha? Ai, bota você nu em alto mar. E o Manjá te devolve, eu tenho que ficar catando você na areia. A gente faz a... deixa eu fazer a cena nua na areia, então. Deixa eu ver. Célio, seu louquito, equipamento que você me pediu está preparado aqui, ó. Tudo ok pra você. Ai, que que é isso, cara? Uma câmera VHS? Você, por acaso, assaltou algum museu? Isso aqui é uma relíquia, cara. Isso aqui é uma relíquia, foi filmado... Pantanal da extinta Manchete foi filmado nisso aqui. Que isso, Gilma Marroal já tá cheio de neto. Fala sério, eu quero um filme que as pessoas se sintam dentro do filme. Que as pessoas entrem, saiam, entrem, saiam, entrem, dentro do filme. Entendeu? Um filme adulto. Peraí, esse detalhe eu não lembrava. É um filme, meu Deus, adulto? É. Pô, mas isso é um mercado muito louco que a gente pode explorar, cara, cheio de duplo sentido. Claro, cara! Pode ter filme tipo Anaconda. Sim, Piróquio. Imagina um filme? Esqueceram de Midorim. Ia ser demais. Olha só, você trouxe o gerador? Que gerador, rapaz! Eu sou moderno. Meu negócio é fazer link com outro aqui, ó, tudo na hora de improviso também. Olha aqui, tu pega um fio desse, encosta no... Olha que delícia. Puta que nem! Eu ouvo isso aqui, cara! Você é um amor que eu sempre quis mostrar. Tete! Tete! Não, não, não. Nesse negócio de luz piscando não é boa coisa. Não é, Tete. Se fosse bunda de vagalume, a gente não tava com medo, né, comadre? Para, Tete. Olha só, cara, você não tá sentindo, assim, uma coisa estranha, não? Não. Não? Eu acho que é Tizinho querendo falar comigo. Toda vez que ele quer me visitar, dar a catrânica... E mesmo depois de morto, ele me catuca. O cara é mau. Ficou melhor ainda falecido. Ele vem. Às vezes ele tá querendo falar alguma coisa comigo, mas não tô conseguindo a comunicação, entendeu? Eu tô achando que ele tá querendo falar pra gente é pra falar pra série pra cancelar esse negócio de filme de Halloween. É isso que eu acho. Que você tiver que cancelar, tu cancela. Porque eu não vou cancelar, não. Eu, ainda mais que eu tô linda, botei uma roupa linda, vou cancelar por causa de quê? Mas será que eu tava pensando? Fazer um de cada cor. Porque eu me achei tão bonita pra usar durante a semana. O que é que tu acha? O que é que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer tudo pra cancelar esse negócio. Olha só, em filme de terror, quando a luz pisca, é porque vai dar M. E a minha coluna quando eu sinto aqui esse calafri é porque alguma coisa vai acontecer, entendeu? Quando eu sinto o calafri na coluna é porque meu mexilhão tá batendo palma. É falta de homem. Não! Não é não! 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 O que é isso de... Eba! Para! Não, não. Tá batendo não. Não, não. Tá calminha. Canta! Suçada! Isso! Ai, cão! Ai, cão! Ai, cão! Ai, cão! Ai, cão! Senhor do céu! Meu pai! Jéssica! Ai! O que foi? Sabeduzida? O que que é? O que aconteceu contigo, garota? É possuída! Possuída? Ai, mãe, vou te falar, antes eu tivesse possuída, tá? Porque tem dois dias que mais que eu não me possuí. Ai, meu Deus do céu. Dois dias você tá nessa churumela toda? Mãe, a coisa que eu mais queria hoje era ser possuída. Esse negócio de Halloween tá me dando um fogo, uma coisa... Ai, Jesus! Jéssica! Engola e choro! Comadre, já resolvi o problema que nós vamos falar com o Tizil. Nós vamos fazer essa macumba aqui do copo. Você tá louca? Eu vi que você armou esse coreto aqui. Eu não mexo com o defunto de jeito nenhum. Tô fora, vou sair correndo daqui. Lá que você é boba! Boba é... Não, não! Comadre! É só falar... Ele é amigo. Comadre, ele é seu cumpade. Não! Ele não vai... Chubiruba! Chubiruba! Valeu todo o meu esforço. Finalmente eu consegui um papel no filme do Célio! E não foi um papelzinho, não, hein? Foi um papelão! No teu caso, só um papelão mesmo, né? Michael, eu tava pensando aqui uma coisa. O quê? O que você acha da gente perguntar ao espírito se essa tua carreira é promissora ou vai te levar assim, vai fazer você andar pra trás? Como assim perguntar espírito, Jéssica? A gente faz uma pergunta aqui pro espírito, é brincadeira do copo que se chama. A gente faz uma pergunta pro espírito e ele vai dizer assim, ele vai responder, sim, não, talvez, com certeza ou kkk. Ah, tá, tá. E o espírito já chegou por aqui? Não sei, vou perguntar. Espírito? Tá por aqui? Spirit? Tá por aqui? Viu? Yes! Caraca, Jéssica, isso funciona mesmo? Vamos perguntar. Tá, pergunta outra coisa aí. Volta pra cá. É... Spirit, você acha que Michael tem que fazer todas as minhas vontades? Sim. Viu? Sim. Ah, é? Aham. Ah, tá bom. Tá, então eu vou fazer uma pergunta também pro espírito, tá? Pode fazer. O espírito... Prazer, Michael. Tudo bem? É... É... Eu queria saber... O que é que você acha assim? Será que... Eu vou fazer sucesso na carreira de ator? Não! Gente... Não teve dúvida. Nem testanejou. Vamos fazer outra pergunta. Tá. Spirit! Michael tem que me dar um anel de brilhante. Sem sombras de dúvidas. Ah, tá. Vamos fazer então uma última pergunta pro espírito. Sim, dá vontade. O... O... Espírito? É... Você acha que a Jéssica tá me enganando? Sim! Não! Sim! Não! Ah, Jéssica, pelo amor de Deus. Você acha que eu sou burro? Eu sei muito bem que é você que tá empurrando o copo. Ah! Michael, que porra é essa? Ei, que porra é essa? Você acha que eu sou idiota, Jéssica? Eu sei que é você que tá fazendo o movimento aí. As pessoas todas viram. Ai, Michael! Ai, Michael! Jéssica, o copo mexeu! Ai, o que a gente faz agora? O que a gente faz, pelo amor de Deus? Não vai fazer nada não, ô Chihuahua! Nada! Vai fazer nada! Fica quietinha! Não vai fazer nada! Deixa aqui, gente. Vamos organizar isso aqui, que o espírito tem mais o que fazer. Deixa! Gente, cuidado! Me ajuda aqui. Vai! Vai! Bora! Vai! Cuidado com o espírito, hein? Vambora! Deixa que nós vamos falar com o Tizinho. Não! Não é Tizinho, cuidado! Tem o espírito de verdade aí, gente! Gente, vamos dar uma caladinha de boquinha pra gente dar continuidade? Vai! Eu só tô topando fazer isso pra espantar os espíritos do mal aqui do hotel, tá? Confia em mim, Dona Chó! Confia em mim, que eu sou filho de pai e paiinho! E pai e paiinho... É sério. Eu sou filho de pai e paiinho, e pai e paiinho é descendente direto de pai xoxó de Aruanda. Pai xoxó tá aí? Calma, gente, calma. Os espíritos malignos não vão ficar perto da gente, tá? Vamos fazer tudo direitinho, vamos dar as mãos aqui, tá bom? Que isso? É ligue de... Não sei o que, mercado? Realmente, garoto! Bora aí! Gente, rapidinho, deixa que eu faço aqui, que eu sei direitinho como lidar com o espírito. Fala. Querido... Deixa eu te contar um negócio. É... Vai dar certo o filme? Vai dar. Ai, ai! Falou que sim, que vai dar certo, que vai fazer o maior sucesso. Deixa eu resolver só um negócio do meu pessoal, não tem nada a ver com isso aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou conseguir me livrar do Multishow? Não! Não! Tá condenada! Não! Tá condenada! Peraí. Eu queria também fazer uma pergunta aqui. Deixa fazer, fala. Deixa eu fazer. É uma coisa séria que eu gostaria de saber com toda a educação. A Teresinha vai conseguir emagrecer? O copo ficou constrangido. Eu tô te gritando, eu tô te chamando e você não escuta. Eu tô falando... Volta, volta! Você não voltou! Ah, tá! Volta, volta pra quê? Pra ficar parada de novo naquela fila. Eu fiquei uma hora ali, tá bom? Agora você vê. Você ficou uma hora ali. Problema assim, você acha que eu tenho culpa? Tem. Agora veja só, comadre. Eu falei contigo. Vamos sair pra ver os homens. Você falou, vamos! Falei, vamos ver o chão do gogobato de sisi. Agora, o problema não é meu se os pessoal lá não quis deixar você entrar. Ah, problema não é teu. A gente sai de casa e você deixa o dinheiro aqui? E como é que eu vou ver os homens se você não tinha dinheiro pra pagar? Sei lá, isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem rabia de skate, sabe? Luz na passarela que lá vem ela A nova bicha do chão É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda O que houve com o seu pé, dona Jo? Ai, gente, acabou aí. O sapato destruiu com o meu pé. Que horror Nossa, que horror, dona Jo Pé chato e com calo Tá parecendo o dragão de Komodo Olha o recalque vindo Desviei Desviei Desviado Arrasou Mas me conta aí, qual foi do babado? Babado é que a gente foi barrado na porta da boate, tá? Eu e ela Já que é pra contar, conta direito Então conta A gente tá lá pra metade não Então conta Vou contar pra tu É Falei que a minha comadis Vamos sair pra ver os homens Ela falou, vamos Vai sair pra ver os homens Chegou lá o gogoboy Gostoso garoto A gente não chegou a ver ele Mas eu sabia que tava gostoso A gente tava na fila Mas a gente não conseguiu entrar Eu não tenho culpa se eles barraram minha comadis Poxa, gente, vocês foram pra uma boate de gogoboy e não me chamaram, cara Você não fala isso, tá? Eu sou tua amiga e eu te chamei Você ficou duas horas preso naquele banheiro Pau Pau Pois é E aí ela me levou Eu fiquei uma hora parada na fila Expectativa aqui e homem que é bom, nada Aqui, ó Tô cheia de dólar Que eu ia botar onde? Na cuequinha deles? Ué, coloca aqui na minha cuequinha de rendinha, ó Eu vou pra loja de 1,99 e faço a festa Ainda vou encontrar uma boate de homem gostoso aqui em Miami Tu vai ver Comade! Ai, que susto Você me deu uma ideia Achei essa ideia maravilhosa, viado Mas ela ainda nem deu a ideia? Ué, mas falou em macho, meu múmia A minha dignidade aflora Entendeu? Vovazona arrasou Será que a gente não conseguiu ver os homens lá? A gente faz o quê? Vai trazer os homens pra cá Amor, é isso, amor? Amor, é isso, amor, é isso Posso saber como é que vocês vão conseguir fazer isso? Amor, eu sou a maior rastreadora de cafuçu que existe Tá? Viado com wi-fi, acha boy em qualquer lugar Aqui com a Bilceral, gente O que eu maior tenho nessa vida é dinheiro Graças a Deus Sou rica Seca E rica Você vai ficar de bobeira com a quantidade de homens que vai ficar passando... Meu amor, delícia. Eu vou ficar doida. Eu vou ficar igual o peão do baú, rodada. Gente. Ai, Tereza. Que gostoso. Deixa eu ser o curador, por favor. Jabulano, não tem ninguém doente aqui pra você curar. Não, o curador é quem escolhe as obras de arte, que nesse caso, os gogoboys. Ah, tá. Vai escolher homem gostoso, hein? Claro, gente. Não, eu quero aquele homem que chega na fúria pra pegar no mexilhão. Ai, gente, falou em mexilhão, minha glote tá até fechando aqui, ó. Eu tenho uma alergia severa a frutos do mar. Ou você me traz um devorador de mexilhão, ou você não vai curar nada. Tá bom, fechado. Fechado. Então, eu quero dizer homem gostoso. Óbvio. Eu vou correndo. Muito maço. Muito maço. Vai, vai, vai. Quer dizer, correndo... Ai, não, porque meu pé tá ruim. Mas eu vou contar... Ô, Jéssica! Ai, tô animada, tô animada. Jéssica! Tô animada, hein? Olha! Olá! Olá! Olá, que tal? Alô? Mas que animação é essa, loucas? Vou trazer os Goco Boi pro Serraux. Por não? Por si, mucho si. Eu e Tereza que estamos organizando. Para isso, precisa fazer um comunicado oficial para o hotel. Senão, eu não permito. Vou falar um negócio para você. Vou falar em mão só para você ouvir essa sua orelha ridícula. Vou trazer os homens. Tem algum problema? Não, claro que não. Claro. Claro que não. Claro que não. Eu posso ajudar. Ah, é? Como, Suspita? Você conhece algum gogoboy? Sim, claro. Não, quer dizer... É um amigo de um amigo de um amigo que pode ajudar você. Sim, que é empresário de gogoboy. A senhora é cheia de amigos, né? Sim, eu sou uma pessoa muito dialética. Muito o quê? Dialética, muito comunicativa, que fala muito. É, fala muito, mas a gente não entende nada, né? Ah, fala ruim. Jabulone, eu acho que vou ligar pedindo mais dois homens para mim, porque um só está pouco. Não, não. Vamos deixar esse número mesmo, porque eu acredito em numerologia. Prefiro botar outro homem. Menino, eu estou com a labareta pegando fogo. Um só vai ser pouco. Vai ser pouco, não, viado. Vai. Vai ser pouco, não. Liga aí para confirmar, para ver se já tem coisa aí. Vai ser pouco, óbvio, sim. O que é que eu falo? Vou fazer o sanduíche. Ah, é agora? Tá. Vai, de novo. Percebi que eu tinha errado alguma coisa. Vai. Eu vou ligar, porque eu preciso de dois homens. Eu estou com a labareta pegando fogo. Ah, você está safado, hein? Você quer fazer sanduíche, né? O mexilhão está como? Está mexilhando! Adoro. Chega, está pegando fogo. Quer saber? Eu vou ligar. Liga aí. Cadê meu sexo on the bicha, garoto? Quase pronto, maricona. Está tocando. E aí? Rola, que tal? Alô, rola! Que tal? Alô, sou a Tereza. Então, eu queria confirmar que no... Oi? Está dando eco. Que? Ih... Desligou. Hum, estranho, né? Fica tentando de novo. Estranho, vou ligar de novo. Aqui. Cadê meu drink, gente? Está pronto, está pronto. Seu telefone está tocando, Lini. Não, não. Meu telefone não, né? Está sim, estou ouvindo. Ah, não? Não, não está. Cabe o telefone, não. Aham. O quê? Já estou indo, estou me chamando. Já tenho que ir embora. Sim, licença. Engraçado, Jabulani. Caiu na caixa postal. Será que vai dar um golpe na gente e a gente vai tomar ele um golpe? Golpe eu não sei, mas meu caosômetro está gritando aqui, Tereza. Dá licença que eu vou resolver um negócio aqui rapidinho. Não é possível. Preencha aí o palco, viado. Vai. Eu vou ligar de novo. Tô cheio de dona sua runa. Jéssica, quer falar comigo? Mãezinha linda. É o quê, filha? Mãezinha linda, eu furei o palco. Machucou? Não. Mãezinha linda, é? Está querendo o quê comigo, Jéssica? Que horror, né, cara? Que horror. Eu não posso demonstrar uma doçura, um afeto que eu estou de interesse. Que isso, mãe? Que isso? Eu estava pensando da gente ficar mais tempo juntas, entendeu? De repente, até ir com você nessa festa dos Gogobões. Pensei. Entendi. Desistiu do spa. Não, eu deixei para todo dia. Não vai. Sei como é. Deu ruim no seu cartão de crédito, né? Ai, mãe, você é negativa, sabia? É conta negativa, é comentário negativo, é energia negativa. É, mas olha, eu tô feliz, porque pelo menos assim o seu nome não vai parar no Serasa. Aonde? Serasa, é assim que se fala em Miami, Serasa. E olha, apesar de você só estar querendo ficar comigo porque não tem nada para fazer, eu estou bem feliz, viu? Vai no showzinho com a mamãe, toma um pouquinho de dólar, que é para a gente jogar lá em cima dos meninos. Eu só vou te pedir uma coisa, tá, mãe? Espera eu ficar bêbada, drogada, doida, prostituída, jogada no chão, tá? Para você começar a fazer isso, botar dinheiro na roupa dos caras. Por quê? Calma aí, tem um texto ainda. Eu vou ficar umas três encarnações para poder me livrar desse trauma. Você não vai ficar comigo drogada que eu vou dar em você, Jéssica. E? É para a gente se divertir. E? E é isso, hein? Michael Douglas! E aí, nega, esse show começa ou não começa? Comadre, acaba essa carlopsita. Tá com ela muito nervosa. Vai começar a Ferdinando foi na rua resolver os problemas de produção. Sabe como é que se for de produção? Sai para resolver, volta dez horas depois diz que não conseguiu. Tô me aguentando, gente, eu tô como? Ai, é hoje que eu vou ver um americano bem gostoso, bem sarado, bem musculoso. Ai, mãe! Lá, 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 lá. Meninas! Oi! Tive que resolver uns pepinos aí, mas já tá tudo certo, tá? Que comecem os jogos! Uh! Deixa que eu vou apresentar! Vai! Por exemplo. Lady, Lady, Zema! Tivinha! Então, regulação, wati se mexi não, Therese? Yes, my name is Timo, Watsbook comece essa merda! Tivinha! 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 Juntia, na boa! Aqui, cara, esses robô boys aí tão meio estranhos, hein? Não, não tão, não. É, tem não. Eu conheço essa voz. Michael! Não, não, não é o Michael, não! Não! Ah! Sorry, I don't speak Portuguese. Tô dizendo, tô dizendo. Que merda é essa, Regineu? Que merda é essa? É essa, Erickson? Que porra é essa, Michael? Ah, adoro! As rachas descobriram quem são os gogobostas. Pega pipoca pra mim que eu quero assistir esse bafão. Agora você vê se eu paguei meu dinheiro pra essas merda aqui. Tereza, olha só. Um minuto atrás tu tava me chamando de gostoso. Agora eu tô aqui desprezando. Tarra! Chamei mesmo Tarra! Quando desceu ali fiquei seduzida que me deu o negócio. Tarra! Mas eu já vejo tua cara todo dia! Eu vou pagar pra tu? Porra, bota essa máscara em mim então e vamos ali pra cá trancar, porra! E você, Erickson? Que eu achava que você já tava longe de Miami há um tempão. Dona Jo, estou precisando de dinheiro. Você pode me dar o dólar aqui na mão, não precisa nem botar na minha sunga. Não posso não, não posso não. Fica na sua, tá? Michael, eu não tô acreditando que você me trocou pra fazer esse programa escroto aqui, cara. Jéssica, você acha que eu sou burro, tá? Eu sei muito bem que você me enganou com essa história aí de sabonete de pulgas pra gripe canina, tá? Eu sei muito bem que isso daí se cura com um comprimido de carrapato. Senhor, meu Deus! Mas eu adorei esses Gogo Boys! Eu adorei! Leva meu dinheiro! Leva meu dinheiro todo! Leva minha dignidade também! Adorei vocês! Pronto, acabei. Eu quero saber cadê meus Bogoboys! Ferdinando, tu é muito dissimulado, hein? Tu sabia de tudo aqui o tempo todo, tá? Agora tu vê bicha tombada! Bicha treteira! Gente, para! É que eu descobri o plano maléfico lá do Alejandro, entendeu? Só que eu vou me redimir. Redimir como, viado? É que eu pedi em troca um Gogo Boy exclusivo, maravilhoso, carérrimo, só pra mim. Mas como eu sou boazinha, vou dividir com vocês. Mas don't touch it! Don't touch it! Não encostem nele! Por favor! Pode chegar aqui, meu Gogo Boy magia, maravilhoso! Uuuuh! Mortada! Uuuuh! Eu tô aqui com a desta! Pega ele! Pega! Pega! Tá estranho! Beija ele! Beija! 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 Tiago! Bah, beчик! Humana! Beija! Beija, imagina! Beija! 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 Imagina! Chill! Come over here Stand on that chair